Despeça para Balear Velésio! Você está pronto para usar o presente que eu te tenho, Elésio? Eu estou pronto! Aê, cambada! Para vocês, de Natal, Balear Velésio! Aê! Aê, coração! Aê, o fiado FU, CABABABA! Aê, aê, aê! Aô, aô, aô! Aê, aê, aê! Peraí! Não, não, ahahahah E passam...